Vamos lá! Eu descobri que eu sou uma mãe muito forte, eu tenho uma força que eu jamais sabia que eu tinha, nunca imaginei lutar, tentar por algo assim como eu faço pela vida do meu filho. Eu não consigo planejar o meu dia, não consigo planejar uma viagem, um final de semana, sequer o meu descanso, eu não consigo imaginar sem o meu filho. Eu acho que eu sou uma mãe um pouco difícil, sou uma mãe bem exigente, que cobra bastante, que exige bastante, que pega no pé, que controla, mas ao mesmo tempo eu me considero uma mãe parceira. Ser mãe é vibrar com as alegrias, ser mãe é ser négica, é orientar quando tem que orientar, mas eu só tenho o que agradecer assim, porque a entrega é sempre muito além do esperado, ela sempre supera as expectativas. Então nesse ponto eu acho que eu posso me considerar uma boa mãe. Como diz meu marido, você pode medir a qualidade de uma árvore pelo seu fruto. Posso dizer que eu sou uma boa árvore então, porque eu tenho um super fruto. Eu descobri que eu sou muito frágil quanto ao meu filho na questão da saúde, porque eu não consigo sarar com as minhas mãos, tirar dele e colocar em mim. É assim, é onde parte meu coração, que eu descubro que eu tenho uma força pra ser mãe, mas não é com tudo que eu posso lutar. E isso acaba comigo, como mãe. Existem diversas dificuldades que a gente encara todos os dias, principalmente nessa era tecnológica, onde tudo se vê na internet. Sei que eu tenho vários pontos a melhorar como mãe, por conta do trabalho e de diversas outras coisas, eu acho que eu acabei ficando um pouco mais ausente. Mas eu tento fazer o melhor. Ser mãe é ser a força no seu dia a dia. Ser mãe é sofrer com a tristeza do seu filho. é sofrer com a desobediência, é sofrer muitas vezes com a ingratidão. Mas a mãe, a mãe não espera a gratidão. A mãe tem um amor incondicional. A gente adotou por ter uma criação onde a gente sempre conversou tudo com a Pan. Eu procuro ter uma relação muito transparente com a Pandora, uma relação de amizade, de parceria. Então eu tento dar muito carinho, porque eu ensino o Lucas dessa forma. Se ele tiver apenas afeto dentro de casa, ele vai ser com todas as pessoas em volta. Se tem uma pessoa no mundo com quem eu posso ser eu, essa pessoa é a minha filha. Claro que você acaba tendo que abrir mão de diversas coisas, não só em prol da maternidade, mas em prol do casamento, em prol da carreira. Então eu acho que o problema não é você conciliar e ser quem você é sendo mãe. E sim ter que conciliar esses diversos papéis que uma mulher tem que assumir hoje. E isso é uma carga bem pesada. Eu sou muito protetora. Se eu pudesse, eu colocava ele numa bolha pra ir até pra escola. Pra ninguém encostar, pra ninguém machucar, pra ninguém magoar. Mas infelizmente não podemos, né? Faz tudo pra ver o sorrisinho naquele rostinho lindo. Não há alegria maior do que você chegar no fim do dia na sua casa e se deparar com um abraço gostoso. A gente sempre quer reforçar e sempre quer deixar claro é que ela, sem dúvida, é o maior amor da minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, é em prol dela. Eu acho que a melhor parte de mim é ser mãe. E a parte que eu mais gosto de mim. Sempre deixar claro pra ela que, mesmo não estando de corpo presente todo o tempo, eu tô sempre à disposição. Espero de coração que isso esteja dando certo. Pra mim foi o melhor presente na minha vida que eu recebi. Todas as pessoas que estão à minha volta, sabe? Que eu falo que o que realmente eu sei fazer da minha vida é ser mãe. Eu amo demais tudo. Tudo vale a pena. Eu gosto de abraçar minha mãe muito, muito forte. Ela me abraça muito, muito devagar. Eu gosto de assistir jogo de futebol com ela, só que ela não gosta. Porque ela não gosta de ficar perto de mim. É, a minha mãe, ela é tipo, muito minha amiga. Eu falo tudo pra ela, qualquer coisa. E ela é muito de boa, assim, em inglês ou outras coisas. Ela é de ficar brava, brigar e tal. Porque eu não fico brava quando um cliente me bate. É. A minha mãe, ela sabe fazer sobre mim, porque eu gosto de mim. Ela é boazinha, sim, né? Ela não briga comigo. É porque é de quando eu obedeço, ela não briga. Ela é tipo, ah, você quer fazer? Pode fazer, só que tem que fazer o que você quer fazer. Só que ela é muito de boa. Eu acho ela bem legal. Ela tá sempre, assim, uma boa coisa. Ela é bem legal, assim. É, assim, sempre fez alguma coisa diferente no final de semana. É bem legal. Pra passear, no cinema. Eu soube ela fazer o meu lanche na minha lancheira. Eu soube estudar ela a carregar muito o celular dela, o tablet dela, o meu celular. Eu gosto de trabalhar com ela, porque eu quero ajudar ela a fazer minha casa no jogo novo dela. Eu gosto de falar da minha vida, porque ela meio que adivinha o que vai acontecer, só que ela não me fala. Aí ela fica assim, humm. Aí depois ela fala, ah, eu sabia que isso ia acontecer, não sei o que. Porque, tipo, eu concentro pra ela, ela dá tantos seres bons, né? Então, que bom. Ah, e cada vez a gente fica brincando também, a escola, a gente fica desculpa, não precisa ver quem é melhor. Só que ela vem de uma vez. Então, quando a gente deve ter falado de jogos, eu ganho dela, não tem de pôr, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ficar de escurras, escurras. Eu gosto de ficar de pôr, eu gosto de ficar melhor, porque eu não gosto ainda. Ah, eu gosto de ficar mesmo com a menina, e comer, e tudo isso, tipo, coisa. Eu sempre sei que ela queria ficar, porque eu queria ser, porque a mãe falava de comigo, que ela esqueceu, porque ela não vai poder assistir carretel. Aí eu não assisti realmente, ela nem estava em casa e eu não assistia. Espero que minha mãe more perto. A gente dorme um jogadinho, até o meu irmão grudadinho com ela. Por que eu quero ir um garra-garradinho com a minha mãe? Ela gosta de passear, só que eu não dá pra ir jogar. Eu acho que ela merecia sair mais e mais pra festa, que é uma coisa que ela gosta de fazer, porque ela trabalha muito, então ela não consegue trabalhar menos, eu acho que é o que ela mais merecia. É porque ela não me ama, e ela me dá um beijo. Porque a pessoa que ela me dá um beijo, ela não me ama, eu não amo mais. Ela não está presente pra mim. Eu sou a pessoa que eu sou por causa dela, ela me ensinou a ter fim. E tipo, todo mundo que me conhece, conhece ela, fala que a gente é muito parecida e tal. E eu amo muito ela, porque ela é uma pessoa que fica aqui. É, obrigada por tudo que você fez, obrigada por tudo. É, eu achei o seu isso, obrigada por tudo que a senhora me fez. E aí Amém.